Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Lona Lenkai e você está no canal Mundo dos Livros. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. Hoje vim trazer para vocês uma resenha, resenha bem especial mesmo, porque é de uma grande parceira do canal e também uma nova amiga, uma pessoa de luz maravilhosa, Alessandra Alexandria. Conheci essa autora na escola onde eu trabalhei esse ano de 2019 e ela apresentou esse livro aqui para a gente lá da escola, que tem várias historinhas aqui. Esse livro é da Alessandra Alexandria, que é minha parceira Juliana Reami e Leda Gonzaga. E tem uma historinha dela aqui muito legal, que é Serafina Quer Ser a Rosa. Gosto bastante, uma professora colega da gente trabalhou essa história em sala de aula e ficou muito legal mesmo. Olha só como é que o livro está bonitinho. Aí, no dia do sarau da Consciência Negra, ela foi na escola e aí a gente conversou bastante sobre projetos e tudo mais e ela me apresentou com esse livro, que é o seu lançamento, que é A Borboleta e a Menina, com ilustrações de Daniel Leidas. E ela deixou aqui autografado, que era o amor de pessoa, gente. E olha só que ilustrações lindas. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E vocês lembram que eu estava sempre querendo fazer um projeto de livros infantis no meu canal? Então, essa é a grande oportunidade para eu estar dando início mesmo, trazendo livros infantis aqui, já que eu sou educadora, professora, né? E uma leitora voraz. São muito lindos aqui, muito lindos mesmo as ilustrações. E aqui atrás a gente tem a foto dela, da autora e do ilustrador. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. A menina borboleta vai falar sobre a história de uma menina que ela tinha uma doença, gente, que é muito comum hoje em dia, que é a diabetes. E aí, por muitas complicações, ela passou por muitas coisas difíceis até a chegar a ter que perder um membro do seu corpo. E aí ela está no cutinho na escola e ela conhece um bichinho falante, que é a borboleta, e elas começam a conversar. E aí ela fala a sua história, ela fala as dificuldades e também o quanto que ela conseguiu superar essas dificuldades e viver uma vida normal. E é uma história que fala de quê? De inclusão, né? Então eu acho, assim, fundamental nós, professores, trabalhar esse livro em sala de aula. Porque a gente está trabalhando um tema que a gente sempre tem que trabalhar todo ano, que é a inclusão. Saindo um pouquinho ali das síndromes e trazendo uma outra perspectiva também, sabe, para mostrar como a inclusão é uma coisa tão abrangente, tão ampla. E também pregando o quê? Os valores, o respeito, a empatia ao próximo, que são coisas que nós, professores, sempre temos que estar trabalhando com nossos alunos, né? Para eles sempre terem respeito aos colegas, empatia, lidar com o novo, lidar com o diferente. Porque a inclusão não é só as pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou mental. A inclusão, ela é cultural, né? Uma criança que vem de outro país, de outro estado, com uma cultura diferente, com uma religião diferente, ela também está participando desse processo de inclusão. E a inclusão é para todos. A inclusão é justamente quebrar os paradigmas, quebrar os preconceitos, e todo mundo viver em paz e harmonia, com respeito, dentro de uma sala de aula com a diversidade, né? Então é um livro maravilhoso para se trabalhar. Esse ano de 2019, infelizmente, eu peguei ele bem no finalzinho do ano. Eu consegui fazer leitura dele com os coleguinhas, conseguir que eles fizessem textinhos. Mas eu quero, ano que vem, quando eu pegar uma outra turma, fazer teatro, fazer coisas bem mais aprofundadas assim, sabe? E indicar também para os pais e as famílias estarem adquirindo. Porque, gente, criança precisa ler, sabe? Muita gente não gosta de ler porque não teve incentivo desde pequeno. Eu, como educadora, sempre estou trabalhando a leitura, trazendo livrinhos e tal do que ali do mundinho deles, sabe? Coisas assim, atuais, que não adianta a gente pegar livros clássicos que eles não vão conseguir entender, mesmo que a gente faça aquelas adaptações, e tentar jogar goela abaixo da criança, sabe? Então é muito importante que os pais tenham essa consciência de estar incentivando a leitura, de estar comprando livrinhos para os seus filhos de bi e tal. E os professores também, gente, não ficar só lendo livro didático, só naquela coisa que é obrigatória, mas ir além. Como eu sempre fiz vários projetos que envolviam a leitura. E a criança desenvolve em todos os aspectos, assim, porque a leitura é tudo. E aí eu vou deixar aqui embaixo os contatos da Alessandra, que vocês podem estar comprando esse livro diretamente com ela. E aí ela vai mandar autografado, ela é uma pessoa maravilhosa. Pode estar comprando também aquele outro livro que eu mostrei, que tem várias historinhas. E ela sempre está escrevendo, sempre está lançando. Ela é aqui de Brasília, sou de Brasília, tá? E ela, gente, é um amor de pessoas. Se eu fosse vocês, não perdia tempo. E o livro é maravilhoso, o livro é maravilhoso. Estou falando isso porque ela já virou minha amiga, né? Mas é verdade. Vocês precisam adquirir. Se você é educador, se você é pai, se você é criança, pede para o papai e mamãe, que é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Não é um público, é uma parceria mesmo. Só de amizade, né? Porque eu não sou de cobrar aqui para divulgar livro de ninguém, né? Quando a pessoa tem interesse, que me procura de bom grado, eu faço a leitura sempre. Só o meu tempo, que tem que ser um pouco mais flexível, porque meu tempo é muito corrido, eu sempre explico isso para a pessoa. E se eu estou trazendo aqui para vocês, gente, não é só por causa da parceria, é porque realmente eu gostei bastante do tema. Eu gostei bastante da linguagem da autora, da escrita da autora. Então, eu acho que vale a pena. E aí ele está dando a abertura ao meu projeto, que eu queria fazer há um tempão, que está lendo livros infantis aqui, está trazendo indicações. E eu quero priorizar livros nacionais, de autores independentes que estão no comecinho, sabe? Porque eu acho que esse pessoal tem muito para mostrar. Sempre apoiei muito isso no canal, já com livros de outros gêneros, e agora eu trouxe também o livro infantil. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha breve, né? Porque é um livro infantil, não posso dar tantos detalhes. E tal. Se ficou interessado pela história, é só entrar em contato nas redes sociais dela aqui, que eu vou deixar, tá? E adquirir. E o livro está muito bem trabalhado, gente. É uma gracinha, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. E se inscreve no meu canal, tá? Me segue nas redes sociais e segue a autora também. Então é isso. Até a próxima. Tchau!